Fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro e você que não é inscrito no canal, não se esqueça de deixar aquele like, o favorito e se inscrever aí porque todo dia tem dois vídeos para vocês. Estamos aqui no FIFA 16 para simular o jogo entre Manchester City e PSG. O primeiro jogo foi 2x2 aí na Liga dos Campeões, né rapaziada? Então nós vamos jogar com Manchester City, se não me engano é despreferência, a gente podia jogar com Ibra também, né? Talvez até a gente jogue no segundo tempo, vamos ver o que a gente faz aqui e que a gente consegue desenvolver na partida, né? Então vamos lá. Apresentação aí que não vou deixar, vamos ser rápidos, né? Vamos direto para a gameplay que é o que interessa ali. O Cavani já trocou com o Rabioca e já deixou com o Matuidi, rapaziada. Opa, belo toque ali, Davi Silva, Vibrunininho, Fernandinho, pro Davi Silva, só vai dar, meu filho, só vai dar. Olha lá, galera, 1x0, 2x7, suave. É, rapaziada, bom, gol, Davi Silva, muito bom, né? Vamos conferir no jogo, é uma bela jogada. Olha só, esse toque. Tranquilidade. O sofreu, pé bom. Na verdade, ficou com o pé ruim, acho que é de direita, né? O que importa, 1x0, vamos jogar o segundo tempo com o PSG, né, rapaziada? Os dois times são muito bons, são grandes craques aí, mas o Manchester City é muito mais rápido, né? Assim, no conjunto, é mais time, velho, na boa. Meu Deus, olha esse toque do Ribra na trave, galera. Cavaleiro, ficou vendido, rapaziada. Não, 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 assim não. Olha o Thiago Mota, galera, que raça. Eu acho que os caras vêm pra cima com tudo. E chutou pra fora, mas os caras chegaram duas chances aí, nítidas de gol, hein? Zabaleta. Vem trazendo. Fernando. Jesus. Poxa, Jesus, tô com mal, Jesus. Davi Luiz ali, galera, saiu jogando com o Matuidi. Que já vem com o Cavani. Maxwell. Cheio de brasileiro novamente o jogo. Vamos lá, galera, de Bruni. Vem passando ali em cima, meu Deus, que belo passo ali pra ver, né? Puxou pra dentro, vai guardar, hein? Nossa, Topp faz defesa. Vai acabar o primeiro tempo, vamos no segundo tempo com o Manchester City, hein, rapaziada? Vamos ver o que acontece aqui. Está no boost da EA, mano. Nossa. Olha essa arrancada do... De Maria, mas sem sucesso. Vamos lá, segundo tempo, jogaremos com o Manchester. O PSG, cara, meu Deus, PSG, cara. Aqui, aqui, não, não é aqui. Aqui, aqui, não é aqui. É aqui. Select slides. Aqui, mano. Vamos aqui. Yes, eu acredito, eu creio. Vamos lá. Vamos ver aqui o nosso time, mano. A gente vai atacar pro mesmo lado novamente, né? Só que agora a gente está com o Ibrahimovic. Vamos colocar aqui pra cima, cara. Tá pra cima que vocês estão perdendo, velho. Vocês precisam buscar o resultado aí, mano. Ixi, bolinha murcha aí do... Do Manchester City. Não vamos acreditar, hein? Maxwell. Maxwell vem trazendo, galera. Já tocou ali com o Thiago Mota. Thiago Mota já deixou com o Javi, ó. E colocou aqui com o Aue. Vem trazendo por dentro, ó. Ibrahimovic. Tentou fazer o giro. Não conseguiu. A Bió. Vem lá, mano. Uma tweet. Thiago Mota. Pico de som, cara. Chuta, garoto. Não conseguiu fazer o desenvolvimento da jogada ali, mano. Olha como que é mais lento esse time aqui, né? Mas... Tem muito que reclamar, não. Olha só. Olha o cruzamento na cabeça de quem. Não conseguiu chegar ali, ó. Ibrahimovic. Que é mortal, né, velho? O Ibrahimovic é muito bom. Todos os aspectos só não é rápido, mas... De pé de cabeça, bicicleta, de voadora, o Ibra faz, mano. E olha o Navas. Aí vem Jesus. Muito mal, Jesus. Aí a bola é nossa. A não ser que desviou. Não, não. Não desviou. A bola é nossa. Vamos sair jogando. Vamos lá, cara. Os caras colocaram o Nazli. Francês, né? Pra jogar aqui contra os franceses. Ah, mano. Porra, passa a ficha isso. Deixa aqui com o Di Mariano. Deixa com quem entende, mano. Nossa. Bola meio venenosa ali. Apesar de ter sido fraco, buscava o Ibra, mas não conseguia, galera. Então o Cavani tá jogando muito aberto, né, mano? O Cavani tinha que jogar um pouco mais centralizado ali com o Ibra pra dar dor de cabeça pra zaga. Nossa, rapaziada. Os caras começaram a tocar a bola. Que estou falando aqui, hein? Aí é nossa, velho. Cavani veio buscar. Thiago Mota devolveu com o Cavani. Vamos explorar esse lado aqui. Cavani veio trazendo. Vai, levou três ali. Vai passando o Matuidi sozinho, mas ele preferiu o Di Maria. Meu Deus! Não conseguiu chegar. Está impedido. Eu vi que estava impedido, cara. Ainda que eu fiquei. Eu não sei porquê, bicho. Olha a sensação de facilidade, né? Complicado. 70 minutos. A gente precisa empatar, cara. A gente precisa empatar pra levar esse jogo. Não, não tem, não tem, não tem. Ele tem a vantagem de um dos dois times que eu acho que é do Paris Saint-Germain, né? Se eles fizerem o Manchester City, na verdade, né? Se eles fizerem uma 1. Meu Deus! Saiu ali a bola. Vai ficar com a gente novamente. Vamos tentar aqui fazer o gol, caras. Vamos lá. Concentração, hein? Vamos lá. Falar menos e jogar mais. Tá tudo de... Olha a Ibra. Porra, Ibra. Eles estão tirando com a nossa cara, bichão. Vixe, dá de luz aqui, rapaziada. Nossa. Nossa, esses caras estão brincando, hein? Estão brincando, hein, mano? Maxwell, pro Ibra, galera. Vai pegar. A companhia não ganha aqui, não, velho. Defende o Cavaleiro! Inacreditável, galera. A defesa aí do Cavaleiro, cara. O Ibra e Movites. A melhor oportunidade do Paris Saint-Germain. Desperdiçada, galera. 81 minutos. Tá acabando o vídeo. Tá acabando a gameplay. Meu Deus! A gente precisa do empate. Vamos pra cima deles, Cristi. Vem trazendo o Fernando. Invertida de bola ali. Cruel, hein? Cruel. Vamos lá, Thiago Silva, galera. Saiu na cobertura. Saiu mal, mano. Saiu mal ali. A bola vai... Vai sair. Saiu, mano. Não queria que a bola saísse. Que vai comer mais tempo aí, né? A última chance é agora, hein? Última oportunidade nossa. É nesse exato momento. Vamos lá. O Ibra tá aqui. O Ibra tá aqui. O Di Maria tá aqui embaixo. E toca pro Di Maria, rapaziada. Nossa! Pegaram o Di Maria ali. 90 minutos. Tá acabando o vídeo. Você que não é inscrito, não se esqueça de deixar aquele like. Ativar as notificações aí para receber dois vídeos por dia. No mínimo, hein, rapaziada? Olha aqui, ó. Ibra Emovich na cobrança. Nem pensar, né? Vai cobrar isso aqui. Vai ser o Di Maria, rapaziada. Cadê o Ibra? Thiago Mota. Cavani. Maxwell. Deus, eu quero o Ibra. Aqui, Ibra Emovich, galera. Vamos cobrar aqui no Cucuruto do Ibra. Consegue aí? Não foi. Não foi. Caiu com o Maxwell. Vai empatar. Tarar! No último minuto, não vai crescer. No boost. Daí, galera. Maxwell. Pegou a sobra ali da falta. E conseguiu empatar, galera. Classificando. Infelizmente, aí. O time. Do Manchester City, né, velho? Porque o... Um a um aí era do Manchester City. Então, fiquem com Deus e até mais.